Coisa, né, gente? Vocês imaginavam, eu tomei um surto quando eu vi, eu jamais imaginaria a Fátima Bernardes sendo desligada aí da Rede Globo depois de tantos anos e de tantos projetos que ela assumiu de sucesso, né? Eu acho isso que ela vai ficar, como você falou, por temporada, ela pode apresentar, tipo, a Ivete, a Ivete ela tem um contrato com a Globo por temporada, o The Masked Singer, então eu acho que ela vai fazer isso, a Globo, porque talvez a Fátima Bernardes estava ganhando bem, mesmo ela não ganhando quanto ela ganhava no programa diário, estava ganhando, então a Globo falou o quê? Não, a gente está pagando esse valor para ela e para ficar aqui na geladeira, então vamos deixar ela à vontade que ela vai ter outras oportunidades. Inclusive eu vi isso, que parece que ela vai trabalhar na transmissão da Olimpíada, não sei onde é, em uma postagem assim, então o que acontece? Dá liberdade para ela poder fazer outras coisas também, né, para não ficar presa a um contrato na geladeira, porque ninguém quer trabalhar num local, vai ficar na geladeira, né, meninas? Com certeza. Então, lamentável, né? Mas não vai faltar trabalho para ela não, gente. Não, com certeza não, e eu até acho, né, eu até acho que a saída da Fátima, do encontro, foi realmente algo pensado pela própria Fátima. Já tinha um tempo que a gente vinha noticiando, que a Fátima dava indícios de que queria já se desvincular da atração matinal da Rede Globo, né? Foi 50 anos, né, que ela apresentou. A Fátima dava indícios de 50 anos, e ela tinha mais de 50 anos, e eu ia dizer sim, mas assim, porque já era uma sobrecarga ali para ela, e teve aquele problema de saúde com a Fátima Fernandes, que ela acabou tendo que se desligar do programa para cuidar da saúde dela, então eu acho que ela estava muito nessa pegada, nessa vibe de cuidar mais de si, das filhas, né? A saída dela do Jornal Nacional já foi muito por conta disso, se vocês lembram, ela queria ter um tempo mais para a vida dela, chegava muito cedo na emissora, saía muito tarde, e não estava dando para aproveitar ali a vida. Então a saída do Jornal Nacional foi para tirar um peso a mais das costas que a Fátima carregava aí por conta do trabalho. Acabou indo para o encontro, fez por vários anos o programa, acabou tendo peso também, mas acho que ela decidiu aí alçar outros voos, pensar mais na vida dela. Foi ela que pediu, né, para sair do encontro, né? Foi ela que pediu para a Globo para sair do encontro, para o programa de área, para ter um semanal. E o The Voice, que foi o último programa que ela apresentou, o The Voice Kids, ele não foi audiência esperada e a Globo resolveu o quê? Não, não vamos... Tanto é que a Globo não renovou para outras edições, essa foi a última edição, o ano passado foi a última edição. E vai sim participar do Paris é Brasa, que acompanhará os Jogos Olímpicos de Paris nos milímetros sociais. Todo mundo assiste a gente também. Então, misturar a Fátima Bernardi com influenciadores é uma novidade que a Globo vem trazendo, né? Eles têm adotado muito isso. O SBT também está nessa mesma linha de profissionais, tem contratado muitos influenciadores. A Virginia Fonseca é uma dessas influenciadoras que vai ter um programa de TV dentro do SBT. Então, assim, você misturar a Fátima Bernardi, que é uma jornalista de anos, uma jornalista tradicional, uma jornalista que já migrou entre o jornalismo e o entretenimento, entre as notícias e entretenimento. Então, assim, gente, eu acho super válido. Eu acho que toda mudança é positiva. Vai acompanhar, sim, essa nova audiência que a Globo tem que chegar, né? Que a gente está falando de misturar jovens com pessoas ali da faixa de 50+, que é da Fátima Bernardi, mas também trazer os influenciadores para dar aquela mistura jovem e pegar todos os públicos da melhor maneira, chegar ao máximo de gente possível, porque, como o Ítalo bem falou, a audiência do último programa, do último programa, né, que ela fez, o The Voice Kids, veio aí, né, com essa audiência inesperada, baixa demais para o que eles estavam criando expectativa. Eu acho super válido, não vai faltar trabalho para a Fátima Bernardi e acho também muito mais válido para que ela cuide dela, cuide da saúde dela, possa viver tudo aquilo que ela tem planejado. Porque, assim, a vida é de fases, né, minha gente? Posso não dizer que a gente está aqui trabalhando muito, é na fase de trabalhar, mas vai chegar também a fase da gente ter que descansar um pouco mais, ter que viver ali os filhos, que é o caso dela, os seus filhos já estão muito grandes, já são ali adultos, né, mas, com certeza, estar perto da família é o que importa. Com certeza. Inclusive, meninas, vocês recordam, a Fátima Bernardi, ela já foi uma musa de uma copa, eu não lembro qual foi uma copa, mas ela já foi musa. Então, esporte, ela já entende muito bem. Aí, como a Marisa falou, entretenimento e ter um esporte. Por quê? Como ela já foi musa, ela acompanhou uma seleção, que, inclusive, a seleção dedicou uma vitória para ela, porque ela era musa. E aí, nesse esporte, eu acho que ela vai tirar de letra. Então, tá aí, ó, saiu da Globo, mas já está trabalhando em uma outra emissora, né, Su? É isso, e olha só, desses programas todos aí que a Fátima já teve à frente, sinceramente, na minha opinião, o único programa que eu não acho, eu acho que não teve nada a ver com a Fátima, eu acho que ela não se encaixou no projeto, foi justamente esse que teve a baixa audiência, o The Voice Kid. Eu também concordo. Eu achei nada a ver, sabe? Eu também concordo, Suiane, concordo. Nada a ver, mas, enfim, é isso. Vida longa aí para a Fátima.